Olá, Yasmin Kudom! Bem-vindo na cozinha da Yasmin! E a receitinha de hoje é... Ah, epa! Que delícia! Então, vamos lá! Bora lá! Essa receita é fácil Rápida e poucos ingredientes Antes de começar essa receita Não esquece de lavar as mãozinhas Com sabão, hein? E seca a mãozinha também Então, vamos lá! A receita! Uma xícara de farinha de milho Papo lenta Uma xícara de queijo Moussaela ralada Que você não deu o meu like na esquerda do canal Né? Ó, eu tô te convencendo pra você Fazer essas coisas, hein? Ó, eu dou de vocês Coloquei tudo, né? Póximo ingrediente Uma colher de café de sal Agora vamos misturar um pouco Uma xícara Mais duas colheres de sopa de leite Duas colheres de sopa de manteiga derretida Uau, ficou bonitinho Tá bonitinho Gostei Não, não ficou tão bonitinho assim Mas vai ficar loucoso O que importa? Misture bem Misture bem mesmo, tá? A massa vai absorvendo o leite Então, deixa ele descansar por dois minutos Essa receita pode fazer do café da manhã ou do lente da tarde Substituindo o pão Agora vou formatar as minhas arepas Ela fica parecida igual um formato de panqueca A receita vai ficar na descrição do vídeo Gente, também me segue do Instagram Gente, dá o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E me siga do Instagram Eu vou fitar minhas Com a ajuda de um adulto Eu vou fitar minhas arepas Em uma frigideira antiadente Ontada com um pouco de manteiga Precisa doar as arepas De quatro a cinco minutos De cada lado As arepas já estão aqui, pontinhas Hora dos aplausos Ou vocês podem colocar o recheio da sua preferência Eu gosto Com um pouco mais de queijo Peço para o adulto fazer um corte da horizontal Tchau Coelho de um adulto Vai voltar para a frigideira Até o queijo ficar derretido Então vamos lá Bora Eu gosto e gosto e gosto e comer Eu gosto e gosto e comer Vamos lá! eu vou amar, tá uma delícia, não esqueça de dar o seu like, inscrever no canal, clicar o sininho e tchau, beijos, tchau, beijão para todo mundo que está assistindo até o final.